Então, essa é a filmagem, olha só. Elas estavam ali brincando, eu nunca ia imaginar que elas iam... Olha só, é aqueles dois ali. É, é aqueles dois ali, tá? É engraçado que o portão está aberto, é difícil ficar o portão aberto. Pois é, eu não sei se foram elas, de certo, foram atender alguém, brincar com as meninas da rua, deixaram o portão aberto, porque não costuma acontecer isso. Aquele carro ali que passou devagar, é estranho, eu achei muito estranho isso. Será que estava junto? Eu não sei, e não dá nem para ver a placa, nada. Ó, voltaram lá, ó. Pois é. É esses dois? É esses dois, os dois ali, tá? Aí assim, ó, eu fui lá fechar o portão, mas, né, eu não tinha deixado o portão aberto, mas fui lá, fechei, né? Não botasse cadeado, nada? Eu não botei cadeado, porque eu nem ia imaginar isso, gente. Né, às vezes, sabe que eu costumo deixar sem cadeado, mas... Mas é perigoso, né, a gente não pode ir. É, mas o nosso bairro é tão tranquilo, eu não sei o que aconteceu dessa vez. Elas sempre estão brincando ali. Ó. É, é aqueles dois ali. Os dois que passaram lá, né? É, isso, foram aqueles que passaram, olha só. Os dois sob camisa assim, são esses dois aí, tá? São esses dois. As meninas estavam ali, eu, brincando de boa. Aí, elas me chamaram, tá? Eles estavam batendo palma, elas me chamaram. Eu fui. Eles me falaram que eram do DETRAN, do Departamento de Trânsito, que eu tinha uma multa de um local que eu nunca passo. Como que eu teria aquela multa? Aí, eles pediram pra mim assinar um... Pra notar que eles estão inquietos, né? É, olhando pra rua. Eu achei que era porque eles não eram da região, então, né? Sim. Imagina. Então, eles pediram pra mim assinar a multa, eu disse que não reconhecia. Então, eles me deram outro papel. Eles olhavam muito em redor, né? Eles me deram outro papel, outro papel pra mim, né? Assinar que não reconhecia muito. Aí, ali, no momento que ele te pede a coisa, hein? A caneta? Ele me pediu uma caneta. Eu achei... Eu até estranhei assim, sabe? Tu pensava, ah, eles não têm caneta. Mas, fui lá, né? Pode acontecer, acontecer. Fui pegar a caneta, né? Estranho. É. Estranho. Mas eu nem me toquei que o portão tava se enfriando. Ele tá falando alguma coisa pra ela ali, ó. Ele falou alguma coisa. Será que eles perguntam alguma coisa pras crianças? Ela não me contou desse momento. Ela me falou só do final ali, do susto que deu, né? Que elas deram aquele grito. Né? Eu assinei e depois eles vieram me pedir o meu documento. Minha carteira de motorista. Carteira de motorista. Depois que eu voltei. Pra que eles queriam tua carteira? Eles falaram que tinha sido uma multa, então, né? Pediram a minha carteira. Não, falou alguma coisa pra ela ali. Pois é. Ainda bem que parece que a Ju estava tão entretida. Ó, botou a mão no portão, ó. Meu Deus. Foi esse momento que... Foi, eu acho que foi esse momento. Que daí elas gritaram. Olha, olha o carro. Ele viu a câmera lá, ó. É. Ó, tinha outro carro. Eles não iam conseguir levar na moto. Eles chamaram outro carro. É, tem alguém junto com eles ali. Tinha um carro esperando. Olha só que perigo. É, olha ali. E quando elas gritaram, eu tentei vir correndo o mais rápido possível pra ver o que tinha acontecido, tá? É, viu, ó. Se não tivesse a câmera ali, não tinha assustado eles, ó. Aí, assim, ó. Elas me contaram que gritaram, que disseram que queriam convidar elas pra sair. Os caras assustados. Até tentei ver na rua, mas não tinha nada. Viu o perigo. Eu não consegui pegar nem a placa, tá? Eu não consegui. Eu fiquei tão nervosa que não consegui ver nada. Trouxe as meninas pra... E eu deixei o portão de ficar guiado.